A Pai de Jesus e o Amor da Santíssima Virgem Maria Eu sou o Padre Fabrício, seja muito bem-vindo ao meu canal Hoje dia 17 de junho de 2023 Dia do Imaculado Coração da Virgem Maria O Evangelho de hoje é segundo Lucas capítulo 2 versículos 41 a 51 Lucas capítulo 2 versículos 41 a 51 Vamos meditar juntos o Evangelho? E após a meditação do Evangelho vamos rezar também A Ladainha Nossa Senhora e a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria Por isso eu peço para você agora Compartilhe esse vídeo com mais alguém Convida mais pessoas para estar rezando conosco E se você ainda não está inscrito em nosso canal Se inscreva agora Faça parte dessa família evangelizadora Deus te abençoe Vamos rezar juntos? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos Subiram para a festa Como de costume Passados os dias da Páscoa Começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana Caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo Entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado Voltaram para Jerusalém A sua procura Três dias depois O encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino Estavam maravilhados com sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo Seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho Por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu Estávamos angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que me procurá-veis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles porém não compreenderam as palavras Que lhes disseram Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era-lhes obediente Sua mãe Porém Conservava no coração Todas estas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Eu te convido também A rezar comigo A ladainha De Nossa Senhora Vamos rezar juntos? Senhor Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Deus Pai dos céus Tem de piedade De nós Deus Filho Redentor do mundo Tem de piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tem de piedade De nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tem de piedade De nós Santa Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe Puríssima Rogai por nós Mãe Castíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe Intáquita Rogai por nós Mãe Amável Rogai por nós Mãe Admirável Rogai por nós Mãe do Bom Conselho Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Rogai por nós Virgem Prudentíssima Rogai por nós Virgem Venerável Rogai por nós Virgem Louvável Rogai por nós Virgem Poderosa Rogai por nós Virgem Clemente Rogai por nós Virgem Fiel Rogai por nós Espelho de Justiça Rogai por nós Segue da Sabedoria Rogai por nós Calça da Nossa Alegria Rogai por nós Vaso Espiritual Rogai por nós Vaso Honorífico Rogai por nós Vaso Insigne de Devoção Rogai por nós Rosa Mística Rogai por nós Torre de Davi Rogai por nós Torre de Marfim Rogai por nós Casa de Ouro Rogai por nós Arca da Aliança Rogai por nós Porta do Céu Rogai por nós Estrela da Manhã Rogai por nós Saúde dos Enfermos Rogai por nós Refúgio dos Pecadores Rogai por nós Consoladora dos Aflitos Rogai por nós Auxílio dos Cristãos Rogai por nós Rainha dos Anjos Rogai por nós Rainha dos Patriarcas Rogai por nós Rainha dos Profetas Rogai por nós Rainha dos Apóstolos Rogai por nós Rainha dos Mártires Rogai por nós Rainha dos Confessores Rogai por nós Rainha das Virgens Rogai por nós Rainha de todos os santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha elevada ao céu, rogai por nós Rainha do Santo Rosário, rogai por nós Rainha da paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Concedei a vossos servos, nós vos pedimos, Senhor Deus Que possamos sempre ter saúde de alma e de corpo E pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da tristeza e alcancemos a eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém E juntos vamos fazer a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria Rainha do Santíssimo Rosário Auxílio dos Cristãos Refúgio do gênero humano Triunfadora de todas as batalhas de Deus Nós nos prostramos suplicantes diante do vosso trono Certo de alcançar misericórdia e de receber graças e auxílio oportuno nas calamidades presentes Não pelos nossos merecimentos, mas unicamente pela bondade imensa do vosso coração materno A vós, ao vosso coração imaculado, nesta hora, grave da história humana Nos confiamos e consagramos, não somente com toda a Santa Igreja, corpo místico do vosso Jesus Que em tantas partes sofre e de tantos modos é atormentado e perseguida Mas também com o mundo inteiro Tiracelado por discórdias Agitado pelo ódio Vítima da própria maldade Que vossa compaixão Seja despertada Por tantas ruínas materiais e morais Tantas dores Tantas angústias Tantas pessoas atormentadas E até em perigo de se perderem eternamente Alcançai-nos, ó Mãe de Misericórdia A reconciliação cristã dos povos Antes de que tudo Obtende-nos Aquelas graças que podem, num instante, converter os corações humanos As graças que preparam e asseguram a tão desejada pacificação Rainha da paz Rogai por nós E dai ao mundo a paz na verdade Na justiça, na caridade de Cristo Dai-lhe, sobretudo, a paz dos corações A fim de que, na tranquilidade da ordem Se dilate o reino de Deus Conceder a vossa proteção Aos que não creem E a todos Os que ainda jazem nas sombras da morte Fazer que brilhe para eles o sol da verdade E possam, juntamente convosco Repetir diante do único Salvador do mundo Glória a Deus no mais alto dos céus E paz na terra aos homens de boa vontade Aos povos divididos pelo erro ou pela discórdia E particularmente aqueles que vos têm singular devoção Dai-lhes a paz E conduzi-os ao único rebanho de Cristo Sobre o único e verdadeiro pastor Alcançai liberdade completa para a Santa Igreja de Deus Defendei-a dos seus inimigos Barrai o avanço da imoralidade Despertai nos fiéis o amor da pureza A prática da vida cristã E o zelo apostólico A fim de que o povo Dos que vos servem a Deus Aumente em mérito e em número A igreja e todo o gênero humano Ó Mãe de Jesus Foram consagrados ao coração do vosso Filho Que é para todos nós Fonte inesgotável de vida e salvação Do mesmo modo Ó Mãe nossa e Rainha do Mundo Nós nos consagramos para sempre Ao vosso coração imaculado Que o vosso amor e proteção Aprecem o triunfo completo do Reino de Deus E que todos os povos Pacificados com Deus e entre si Os proclamem bem-aventurada Que entoem convosco de um ao outro lado da terra O eterno magnífico de glória Amor e reconhecimento ao coração de Jesus Pois somente nele se pode encontrar A vida e a paz Amém E nesse dia do coração imaculado de Jesus Mais uma vez eu te peço Compartilhe esse vídeo O Evangelho, a Ladainha E também a consagração do mundo Ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria Assim, levaremos mais pessoas Para a Santíssima Virgem Maria E para nosso Senhor Jesus Cristo Para que também alcancem a salvação Vamos pedir a benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está aí no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obrigado.